Oi, tudo bem? Eu sou Augusto Wittner e esse é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias do nosso estado e, no caso de hoje, também do mundo, né? Vamos aos destaques dessa quinta-feira, hoje é 8 de setembro de 2022. Não tem como não falar da principal notícia em todo o planeta nessa quinta-feira, né? Morreu aos 96 anos no Palácio Balmoral, na Escócia, a Rainha Elizabeth II do Reino Unido. A morte foi anunciada às duas e meia da tarde no horário de Brasília. O site oficial da Família Real mudou a configuração para um anúncio sobre a morte da monarca em que diz que o rei e a rainha consorte vão continuar em Balmoral nessa tarde para retornar a Londres amanhã, no caso, sexta-feira, segundo o comunicado. Com a morte de Elizabeth II, o príncipe Charles deixa de ser príncipe e passa a ser oficialmente rei. Agora a gente volta para as notícias locais. Uma investigação vai ser aberta para apurar uma denúncia de estupro coletivo em Itajaí. A mulher contou para a polícia que, além de ter sido violentada sexualmente por alguns homens, ainda teve parte do corpo queimado por eles. O caso veio à tona quando ela foi encontrada ferida no meio da rua e aí um morador pediu socorro. Segundo a polícia militar, pouco antes das seis da tarde de quarta-feira, um homem ligou para o 190 e informou sobre a mulher caída em uma rua no bairro Cordeiros. Os bombeiros foram chamados e, segundo a corporação, encontraram a vítima com queimadura em uma das pernas. A mulher disse que os homens que a estupraram jogaram álcool e depois atearam fogo nela. Os socorristas levaram a mulher para uma unidade de pronto atendimento. E as passagens aéreas saindo do aeroporto de Florianópolis ficaram até 96% mais caras entre 2021 e 2022, de acordo com o levantamento do buscador de viagens Kayak feito a pedido do diário catarinense. Rio de Janeiro é o destino mais procurado a partir da capital catarinense e foi o que teve um maior aumento no preço. O levantamento analisou os preços médios das passagens para os três destinos mais procurados no buscador a partir de Floripa, que são Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador e um destino internacional também, que é Lisboa e Portugal. Na pesquisa feita em 2021 pelo Kayak para o diário catarinense, o preço médio da passagem para o Rio de Janeiro estava em R$ 822,00. Já nesse ano, o valor chega a R$ 1.613,00, um aumento de 96%, ou seja, quase o dobro do valor do ano passado. E a cooperativa que administra a usina hidrelétrica de Benedito Novo, no Vale de Itajaí, investiga o que causou um vazamento no túnel do local na tarde de quarta-feira. A água inundou a SC-477, assustou motoristas e mobilizou a equipe que fechou uma das comportas para controlar o problema. Não houve feridos. O rompimento foi na janela de acesso ao túnel da hidrelétrica. De acordo com informações da cooperativa responsável por gerir essa hidrelétrica, essa usina hidrelétrica, né, o local ainda está em fase de testes. Ela foi construída recentemente e os técnicos estavam monitorando o que poderia acontecer, como o enchimento do túnel, por exemplo, quando aconteceu o incidente. Eles fecharam uma das comportas poucos minutos depois e aí a inundação cessou. Mas foi o suficiente para assustar muitos moradores da região. E o morador de Maravilha, no Oeste do Estado, recebeu R$ 6 mil por engano via Pix e devolveu todo o dinheiro, toda a amascada. Depois de estranhar o recebimento do valor, o Ederson Abbe decidiu procurar pela pessoa que tinha mandado a grana. Quando ele buscou pelo nome nas redes sociais, encontrou uma moradora de pinhalzinho. Aí ele recorreu ao banco, pediu ajuda para o gerente, só que a agência estava fechada. Como ele sabia que só poderia resolver a situação no dia seguinte, checou informações no Pix, pesquisou onde ficava a agência, pesquisou os detalhes da transferência e depois de todo esse trabalho, encontrou a mulher nas redes sociais e os 6 mil pilas voltaram para a dona. E você chegou a ver a notícia do pai que esqueceu o próprio filho no portão de casa em Gaspar. Essa bombou nessa semana e hoje o pai do menino, Marcelo Schroeder, esteve no programa Encontro durante a manhã. Para o programa, ele disse que agora está mais ligado e sempre checa se os filhos estão realmente no banco de trás antes de levá-los para a escola. Menos mal, né? Se você quiser dar uma olhada, lá em nstotal.com.br, no site do Santa, tem esse vídeo hilário que mostra ele esquecendo o filho no próprio portão de casa. É sensacional. Você tem que assistir. Esse foi o S105 Minutos, o podcast dos veículos que compõem o NSC Total, publicado de segunda a sexta-feira. A produção hoje foi minha, de Augusto Wittner, edição de som de Luísa Monteiro e a coordenação de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você confere lá em nstotal.com.br. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri